Cadê a mamãe? Eu não sei, mas eu tô ocupado Eu não estou legal Você nunca na vida esteve legal 90, 91, 92, 93, 94 O que, o que foi? É só a boba da minha irmã Eu ouvi isso, tá bom? Não é fácil quando você tem um irmão irritante falando Piper, Piper, Piper Oi, Piper Eu vou te partir ao meio Eu te amo Quem liga? Tá bom, calma Tá calminha, Piper Interessante Que